Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 7 horas da manhã, os vídeos são lançados. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Bom pessoal, hoje eu vou fazer com vocês aqui uma receita maravilhosa. Eu tenho certeza que essa receita você vai fazer aí na sua casa. Porque nós vamos fazer hoje uma receita de caldo verde. Aquele caldo bem gostoso, bem nutritivo e bem especial. Olha, essa é uma receita que verdadeiramente alimenta o corpo e aquece a alma de tão gostosa que é essa receita. E para esse caldo verde eu tenho os seguintes ingredientes. Eu tenho 800 gramas de batata que eu já deixei aqui na água. E para essa receita também eu vou usar 1,5 litro de líquido. E eu vou usar um pouco da água, aqui está a batata. E vou usar um caldo de legumes que eu congelei. Fiz o caldo e congelei, estou aqui descongelando. Também vou usar 250 gramas de alho poró. Vou usar 300 gramas de couve fatiada, bem fininho. 300 gramas de linguiça. E aqui a linguiça fica a critério, você pode usar a quantidade que você quiser. Estou usando 2 cebolas, 300 gramas de alho batido, meia colher de sopa de sal e 4 colheres de sopa de azeite. Também vou usar um pouco de pimenta do reino e um pouco de páprica. E mostro para vocês na hora que eu for usando, ok? Vamos para a receita? A receita de hoje é super especial. Então para você que acompanha meu canal e gosta da minha receita, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com familiares e amigos. Para que todos vejam essa receita maravilhosas que vamos preparar hoje, ok? Bom, vamos lá. Minha panela de pressão, estou com ela aqui no fogo e aí você pode fazer em outra panela também. Eu estou fazendo na panela de pressão para otimizar tempo. Vou adicionar aqui o azeite, o azeite aqui no fundo. A panela já está quente. E em seguida vou adicionar o alho de poró. E aqui também eu coloquei o alho de poró. Estou deixando aqui dar uma refogada, uma murchada bem nesse alho de poró. Vou colocar aqui já a pimenta do reino. É, você coloca aí a vontade, seu gosto aqui. E aqui eu estou colocando mais ou menos uma colher de chá. Mexer aqui um pouquinho. Deu aquela refogada, gente. Aqui, ó. Vou colocar o meu caldo de legumes, ó. Ele vai descongelar aqui dentro. E aí você pode usar um caldo de carne. Aí você pode usar um caldo de frango. Fica ao seu critério. E aqui vou colocar as batatas e a água que estava nela. Olha só. Mexer aqui. Vou tampar. 10 minutos. Pegou pressão, marco 10 minutos e desligo a panela de pressão. E voltamos para continuar a receita. Na verdade, deixei a pressão sair naturalmente aqui da nossa panela, ó. E vamos abrir depois de 10 minutos passados. Olha só que lindo que está essa batata. Olha só. O que acontece? Vou reservar essa batata aqui, ó. Porque vamos bater no liquidificador essa batata. Mas vamos dar início aqui ao nosso preparo. Vou ligar novamente o fogo. Olha só. Vim a panela no fogo aqui. E vou colocar umas duas colheres a mais. E azeite aqui, ó. Só para dar uma fritada na nossa linguiça aqui. Vou deixar ela fritando. E quando estiver bem fritinha, douradinha, a gente volta para continuar o preparo. Olha só, pessoal. Como a nossa linguiça está bem douradinha. E esse é o momento. Baixei o fogo um pouco. Vou adicionar aqui, ó. O alho. Deixei um pouco aqui. E também a cebola. Olha só. Dá só uma murchadinha aqui na cebola. Colocar só um pouco desse sal. Dependendo a gente acerta mais o sal. Enquanto isso, vou bater aqui no liquidificador a minha batata que cozinhou. Olha só, pessoal. Bati aqui, ó. Uma parte já aqui no liquidificador. E nessa hora vale a pena prestar atenção numa dica. Sempre que você for bater líquidos quente no liquidificador, tomar bastante cuidado para que não se queimar, porque o líquido na hora que você vai bater, ele sobe. Vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó. Bati a batata com o caldo de legumes bem temperadinho. Olha só que maravilha que está esse caldo verde. Lembrando que eu não adicionei o couve ainda. A couve é no último momento, que é para ele manter bem verdinho. Olha só que espetáculo. Vou bater a outra parte aqui, ó. Do caldo. Batei o restante aqui. E volto para mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Já está fervendo o nosso caldo verde. E o cheiro está espetacular. Maravilhoso. Aqui, ó. Eu vou desligar o fogo. Vou desligar. E vou adicionar o couve. É isso mesmo. Com o fogo desligado. Porque eu só quero que o couve dê apenas uma murchada. Não quero que ele cozinhe. Que é para ele não oxidar. Olha que lindo. Olha que maravilha. O que acontece? Vou posicionar. E já volto para mostrar a vocês posicionado. Bom, pessoal. Olha só. Ficou pronto o nosso caldo verde. E olha que delícia que ficou essa nossa receita. Olha que coisa linda. Então façam essa receita. Compartilhem esse vídeo. Comentem aqui no canal o que vocês acharam dessa receita. Valeu.